Próxima vereadora, Maria Amélia, PSDB. Bom, já quase boa noite, né? Nós estamos agora no momento do tema livre e quero aqui cumprimentar você que acompanha a TV Câmara, que acompanha o nosso mandato, que segue a gente nas redes sociais. Eu vou pedir aos técnicos que coloquem para mim o último slide, por gentileza. Aí vai aparecer os meus contatos, você que está nos assistindo. É só mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que tem aí na tela. Aí você vai acessar todas essas informações que estão aí. Meu Instagram, meu Facebook, meu celular via WhatsApp. E aí você pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter um prazer de te receber aqui na Câmara. Ou, se você não puder vir aqui, a gente vai até você. Então, acompanhe o nosso mandato, siga a gente nas redes sociais, mire sua câmera aí no QR Code e acompanhe a gente também nos projetos, em tudo que a gente realiza aqui dentro da Câmara Municipal de Jacarei. Pode voltar, por favor, já para o segundo slide, por gentileza. Mês de agosto, um mês de conscientização, de combate à violência contra a mulher. Eu gosto de deixar muito bem claro que nós aqui na Câmara, nós mulheres aqui, estamos sempre batalhando e trabalhando em prol das mulheres da nossa cidade. Somos pequenas, somos em menoria aqui, mas somos guerreiras. Nós vibramos e lutamos pelas causas das mulheres. Então, quero que você também olhe para este lado e seja compadecido de não brigar, de não maltratar, de não espancar a sua mulher. Mulher não é objeto de tiro, não é objeto para você ter um alvo para dar as suas pancadas. Mulher é para você dar carinho, é para você dar atenção. Então, a gente vive numa sociedade humana e que nós devemos respeitar um ao outro. E você, homem, você tem força, a mulher tem um pouco menos, a não ser aquelas que se preparam para a luta, mas uma luta sadia. E não é essa luta, é uma luta esportiva. Não é a luta da violência, assim como os agressores têm feito para as mulheres, tanto em Jacareí, quanto no Brasil afora. Então, vamos lutar e combater a violência contra as mulheres. Seja ela psicológica, seja ela patrimonial, seja ela física, qualquer tipo de violência. Nós precisamos ter um diálogo, um diálogo na amorosidade, um diálogo com amor, com respeito, um pelos outros. Conto com você nessa batalha. E se você tiver alguém que você perceba a história de que em brigas de marido e mulher não se mete colher, isso aí já caiu. Nós temos o Disque de Denúncia 180, você pode discar e fazer a sua denúncia. Não precisa se identificar, mas denuncie. Se você ouviu uma mulher gritando ou várias vezes a discussão, denuncie. Não é normal, não é normal. Por favor, vamos combater a violência. Eu gostaria de falar agora de um momento muito importante, aí numa discussão de um projeto que nós vamos colocar aqui na casa na semana que vem com o senhor Luiz Baier, uma pessoa a qual eu tenho um respeito enorme, meu irmão de comunidade, de paróquia também. Na foto ao meio, estive visitando a Lúbia, uma amiga querida do tempo da escola. Na outra, a Jane e o pastor Robson, dois queridos, um casal encantador, ao qual eu tenho a honra de tê-los hoje como os meus amigos. Então, obrigada por receber a gente, todos vocês, seu Luiz, Lúbia e o pastor Robson. No próximo slide, alguns encontros que a gente vai tendo pela cidade e que a gente vai encontrando pessoas e a gente vai tirando as fotos para registrar esses momentos, está bom? Os outros podem deixar aí, não precisa passar os outros slides, não. Muito obrigada. Pode voltar para a tela aí, normal. Muito obrigada aos técnicos, estão sempre atentos aos nossos pedidos. Eu queria compartilhar com vocês os pedidos dessa semana. Nós fizemos uma moção congratulatória em nome do Miguel, que é o nosso estagiário, pelo dia do estagiário. E também a você, estagiário, minha filha Maria Luíza, que é estagiária de direito e outros tantos estagiários que nós temos pelas organizações públicas e também nas empresas privadas. Então, parabéns a vocês. Hoje, um novo nome, né? Hoje não se pode dizer, né? Jovem ou adolescente não pode trabalhar, mas pode sim por meio do estágio. O estágio remunerado é um estágio legal e que também te dá uma experiência para o futuro. Então, meu muito obrigado a todos os estagiários que passaram por nós. Aninha, Bia, Gabi e hoje o Miguel. Em especial o Miguel que está conosco. E não passaram, não foram porque eles saíram, não. Foi porque eles concluíram, as meninas concluíram os cursos, então elas tiveram somente o último ano do curso junto com a gente. Por isso elas ficaram somente um ano aqui comigo no gabinete. Senão, todas elas poderiam ficar até o final do seu curso, tá bom? Também, uma moção que nós fizemos aos feirantes, que são batalhadores, né? São pessoas que acordam duas e meia da manhã, duas horas da manhã, para poder estar na rua montando a sua banca e levando produtos de qualidade a todos os munícipes. Então, é minha valorização a vocês, meu carinho a vocês, que vocês sejam sempre muito respeitados por toda a população de Jacareí. E vocês merecem todo o aplauso do mundo. Então, fiz uma moção aqui parabenizando o trabalho de vocês. Também nós mandamos hoje para a Câmara, aqui via Câmara, uma indicação ao prefeito de uma visita que nós fizemos na UBS do Parque Santo Antônio e percebemos a falta que está de atendentes no balcão. Então, prefeito, nós fizemos essa indicação, pedimos ao senhor que contrate mais pessoas para trabalhar nas UBSs, nas escolas, está faltando profissionais nesses ambientes, que são os ASMs, né? O SG, a nomenclatura, não sei exato agora, mas são pessoas que fazem o atendimento à população, que você possa ser um servidor e um servidor de excelência. Então, para que os munícipes e os servidores não fiquem sobrecarregados, está na hora de a gente contratar mais gente para trabalhar. Também fiz uma indicação, também diante da visita que eu fiz à UBS do Parque Santo Antônio, sobre a segurança dos servidores que lá estão, dos médicos e também dos usuários. Muitas vezes as pessoas chegam nas UBSs já com as suas dores, a gente entende isso, mas tem alguns que chegam exaltados, chegam querendo bater, querendo quebrar, e nada melhor, já que a gente não pode mais ter a GCM nesses pontos, que a gente possa ter um controlador de acesso, que nos lugares onde as pessoas possam transitar, sejam transitados aqueles que realmente já estão autorizados, que já passaram pelo atendimento na recepção e que devem se dirigir aos médicos. E o controlador, ele pode controlar esse acesso de entrada das pessoas para dar mais segurança aos servidores, enfermeiros, médicos, dentistas, auxiliares bucais, enfim, toda a equipe. Então, é um pedido que nós fizemos ao prefeito de Jacareí. Uma outra questão que nós mandamos também foi a... Deixa eu ler aqui. Sobre a limpeza de uma valeta que tem ali entre a... Bica do Boi, vou falar Bica do Boi para ser mais claro, para as pessoas entenderem. E o teatro Ariano Suassuna tem uma valeta ali. Então, nós pedimos ao meio ambiente que fizesse a limpeza daquela valeta, porque as pessoas estão depositando lixo. Quando vê um mato um pouco alto, as pessoas, sem noção, já depositam o seu lixo no lugar inadequado. Então, nós pedimos ao meio ambiente que fizesse a limpeza e limpeza todo o local para que deixe o lugar mais bonitinho, arrumado, para que não seja ali um lugar de depósito de lixo. Também pedimos a construção, a adequação da calçada ali na rua Café Filho. Na verdade, especificamente, na rua Arthur Costa da Silva. Esses documentos estão todos aqui pela Câmara, tá, gente? O que eu estou dizendo, depois de você entrar no site e buscar a indicação da vereadora dessa sessão, vai estar lá. Então, a gente pediu a reformulação dessa calçada ali na Café Filho. Ela tem um bico onde os carros, quando vão fazer a curva, passam por cima. Então, a gente pediu a mobilidade que pudesse refazer essa parte da calçada. Também pedimos a providência à defesa civil e ao meio ambiente, também a postura sobre o terreno que tem ali, o antigo Bananal, onde todo mundo conhece, que pega ali Vila Machado, faz fundo com o Jardim Jacinto, também com o Paulistano. As pessoas estão adoecendo por conta da fumaça que sai, da turfa, né? Lá é um terreno de turfa. Então, a gente pede uma ação junto a essas secretarias que possam tomar a providência o quanto mais rápido possível, porque os problemas respiratórios estão intensificando neste inverno. A gente ainda não está na primavera, a chuva ainda não chegou. Então, essas pessoas vêm sofrendo com a fumaça que fica ali, terrível. Então, nós pedimos, fizemos esse pedido também. Também pedimos a mobilidade, numa conversa ontem, para a troca das placas com o nome de rua. Então, é um pedido de uma moradora da rua, a vereadora Afonso Rosa da Silva, ela me abordou na feira, nós anotamos e passamos lá, identificamos que tinha mais uma e mais outra e mais outra. Então, nós já pedimos para o bairro também, todinho, lá no Jardim Santa Maria. Depois, o nosso vereador parceiro, Sazak, também citou algumas outras regiões. O prefeito também falou de outras placas. Então, nós pedimos que sejam providenciadas novas placas com o nome de rua, o quanto antes, principalmente nessas que já estão com os nomes apagados. E eu quero falar agora um pouquinho da saúde, rapidamente, que meu tempo está acabando. Mas nós fizemos dois pedidos ao Estado. Um, para as questões das cirurgias ortopédicas, que são de referência estadual, e outra, sobre a medicação de alto custo que está em falta. Então, dapaglifosina de 10 miligramas, é um medicamento de alto custo, e as pessoas estão mais de 90 dias sem essa medicação. Então, senhor secretário do Estado, pedi ao André do Prado e também à Letícia Guiar que possam interceder pelo município de Jacareí. E também que eles intercedam junto à DRS 17 para as questões das cirurgias ortopédicas. Nós temos vários casos, especificamente, eu estou dizendo aqui do Júnior, que está quase não andando mais, e ele precisa das pernas para trabalhar. E é um pouquinho do trabalho que a gente realizou nesta semana, conte com essa vereadora, estamos aí trabalhando por você e queremos permanecer nesta casa, trabalhando sempre pela população de Jacareí. Meu abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.